Gogo! Eu gosto de gogo! Gosto do vinho amarelo! Oh my god! É foco! E alá o cara tá devorando chocolate de bunda! E o outro tá bebendo suco de maracujá do saco! Que bizarrice! Ah não, aí não! Pra zoar, antes tem que provar! Que feche! E aí, rapazinha, tamo lá no Conker's, joguinho da galera, jogo divertido, só que não, né? Cala a boca, ridículo! Fusca do meu pai tentando pegar! Meu pai tentando me pegar! Oh, mano, o capô de fusca do teu pai, mano, me atrai, velho! Que porra isso? Oh, qual é, cara? Tu já viu o capô de fusca do meu pai agora, sério? Tu não para nunca, velho! O capô de fusca do teu pai? Quer dizer, do pai do Victor? Porra, é muito foda o capô de fusca do pai do Victor! Eu vi, hein? Pensa aí, capô de fusca ou pata de camelo? Que isso, cara! Eu tô falando de carro mesmo, velho! Eu tô falando de camelo! É, pô! É verdade! Puxa! Puxa! Tem como se locomover com a pata de um camelo, sozinho! Ah, eu sou mais uma calça cravadona, uma buceta! Nossa, amor! Que porra é essa? Porra, Victor! Pô, não era disso que a gente tava falando, eu tô fazendo! Pô, pior que eu tinha uma coisa! Seu pai tem um cara, para você levar destellung para uma calça cravada, eu tinha um fetiche por vagina, mas tu passou! Qual aconteceu o teu fetiche mais estranho? Ah, eu gosto de vagina! Pô, mano, eu sonho de haver uma vagina, mano! Tô externo mesmo... Pô, será que queima mano? mano. Sério, será que dá choque se eu tocar numa vagina, meu? Tu queima. Sério, ô, Dian, tu já viu uma vagina, meu? Eu não, tá maluco? Uma vez eu abri, é, pornô que falam, né? Eu abri uma vez, levei mó susto, mano. Ah, não acredito, meu. Aberração da natureza, levei um susto. Ah, fala sério, meu. Tá maluco, eu achei que era lindo igual piroca, né? Não, mano. Não, parece um alien. Parece um alien, exatamente. É. Parece um alienígena do passado. Do passado? Quem sabe sabe. Quem sabe sabe. Isso é uma história da desculpa, né? Esses deuses astronautas. É isso que o Bruno tá te ensinando, mano? Cara, parece uma alienígena. Isso é do passado. Caralho, essa daí, tu puxou. Caralho. Caralho. Caralho, tu me colocou pra pensar agora como é que é uma bucita, gordo, tão gostosa. Cara, eu já falei, procura History, alienígenas do passado. History, meu. History, meu. History Channel. History Channel. Vai estar lá. Se eu pudesse te recomendar uma coisa na vida. Aquela música do Pedro Bial, do Filtro Solar, Use Filtro Solar. A versão do dia seria, se eu pudesse te recomendar uma coisa na vida. Pedro Bial tem uma música, né? Eu não sabia também, não. Tem, pô. Caralho. Ele leu um texto de uma mina ou de um cara que ganhou, não sei o que, de alguma redação, de algum concurso, de alguma coisa. Não sei se foi, é nem, na época. Fui eu, provavelmente. E aí, era uma redação aí que começava com essas frases aí. O texto em si é interessante, aí a música meio que é o Pedro Bial lendo esse troço enquanto... O que vocês acham do Pedro Bial? Eu não se encerro. Eu prefiro o Pedro Bilão. Eu prefiro o Pedro e Bilão. Mas por que eu falaria ser o Pedro Bial? Ele faz alguma coisa? Ele faz o BBB, né? Que escala. Hoje em dia ele faz de frente com o Bial. Ele não é tipo o Supla? O que? Ele é tipo o Supla, cara. Hoje em dia ele tá de frente com o Bilão. Não faz nada e é famoso. Ele gosta do Bilão. Você tá ligado que o Bilão... Daí o Stênio Garcia. Não, esse aí é o Bino. Ah, esse aí que fez a harmonização facial, né? É. Ele ficou parecendo... Ah, é, mano. E foi o cara do... Ih, caralho. Pera que eu tô me ligando, hein? Do Bino. Meu Deus. É, o Bino parou. Voltando aqui... Rapaziada, é... Eu ia falar exatamente o que aconteceu, né? O Jean teve que dar uma pausa, né? Pra... Jogar pingue-pongue com o amigo dele que veio em casa. Ô Jean, vou te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz antes, mas que eu quero uma resposta sincera à tua. Gosta da tua mãe? Quão velha teria que ser uma mulher pra tu ainda pegar ela? Ah, de novo, cara. Eu já falei. Qual a idade máxima de uma mulher que tu teria? Centenária, centenária, cento e poucos anos, cara. Cento e poucos anos. Ah, não, não. Fala sério. Fala sério comigo aqui. Cento e poucos anos. Hoje tu não tem escapatória, tá? Estamos nos cinco minutos do episódio. Cento e dez, cento e vinte. Vai, até o final do episódio tem que perguntar até ela responder. Ó, tu tem que escolher entre as duas perguntas. Quanto tu ganha? Ou... É, alguma das duas tu vai ter que responder sinceramente. Quanto tu ganha? Ou qual a idade máxima de uma mulher que tu pegaria? Cara, a resposta é vinte conto e sim. Aham. Vinte mil, né? Mensal. Tu tá dizendo que tu pagaria só vinte reais pelo programa? Vinte conto é o jeito que o povo chama milhares de dólares, sabe? É o jeito que o povo milionário chama. Ganhou trinta contas no mês. E aí tu tá falando e tu tá milionário. Sarco se revelou milionário. Não, pra mim conto é centavos. Que é de quebrada, Sarco. Vai, então tem que responder uma das duas. Cara, eu já falei, mano. Não, não, fala sério. Múmia egípcia. Não, fala sério uma vez nesse canal. Múmia egípcia. Só quero saber uma coisa, uma coisa. Uma múmia do Egito. Por que que você é a pergunta mais difícil pro Jean? É que ele não sabe a idade da mãe dele. Tô brincando, tô brincando. Múmia do Egito. Múmia, múmia do Egito. Ah, é só o musculoso. Não, não, não. Vai, Jean, fala. Vai explodir. Vai explodir, me fudir. Ninguém mais velho vai ficar com ciúme. Eu tenho que vir aqui? Tô seguindo o meu gato. Joga, joga. Eu tô seguindo o meu gato. Yes! Nice, caralho. Agora fala aí pra comemorar. Qual a idade máxima da mulher que tu pegaria? 97. Tu não pegaria uma mulher de 97? Que isso, cara? Como assim? Por que não, mano? Eu tenho certeza que tu não pegaria uma mulher de 97 anos. Por que não? Tu tá me dizendo que tu sinceramente pegaria uma mulher de 97 anos? Tem várias gatíssimas. Tu iria pra cama com uma mulher de 97 anos? Sim. Meu Deus, tu vai morrer. Meu Deus, tu tá simplesmente morrendo. Tu tá simplesmente perdendo todas as vidas. Vai dar bom, vai dar bom. Que, mano... Não, tu tá simplesmente perdendo todas as vidas. Cara, por que tu tá... Tu morreu. Tu pergou todas as vidas. CURSE! Ah, mano... Ó, pra comemorar, me diz aí. Qual a idade máxima de uma mulher que tu pegaria? É nenhum, cara! Eu não pego mulher, só pego em piroca de homem, porra! Tá, qual a idade máxima de um homem que tu pegaria? Aí... Ah... 34. O cara responde na moral pela primeira vez. Por que você sabe? Eu acho que ele respondeu sério mesmo. Não, não, 93. Ah, que porra! 60. Responde tu primeiro, Vi. 108. Não, 93, porque é a idade do Clint Eastwood. E aquele velho... Mano, olha isso! Com o cara, ele consegue pensar até o ator que ele gostaria de pegar. Eu falei cento e pouco pensando na... Na rainha Elizabeth. Eu ia pesquisando qual idade Hitler teria. Tô tentando lembrar o nome dela. Qual é? Ah, que xinga pra caralho! Ah, a DC Gonçalves? É, pensando na DC Gonçalves, aquela gata! Cara, que nojo. O jeito que ela falava putaria dava um pouco de tesão. Por que pra DC Gonçalves é nojento e pro Clint Eastwood não é? Cadê a DC da mota? Bom, não é a primeira vez que o Jean demonstra as vontades necrófilos nesse canal. É, ele tem essa vibe aí. O Jean beijando a DC Gonçalves no estado atual e o Clint Eastwood. Por que que com ela é nojento, galera? E eu tô me ouvindo. Tô me ouvindo pra caralho. E depois ele falou que minha voz tá baixa. A única que eu tô ouvindo é a minha. É. Tá baixa demais ainda. Eu vou surfar em cima de uma prancha de surf voadora? Será que o Jean ouve mais baixo as pessoas que ele quer ouvir menos? Acho que é, ele tem um negócio... É o que, Victor? Eu não discutei direito. Eles mostram da bunda! A bunda! É isso! Tu tá de saco cheio desse canal? Tu tá fazendo por obrigação já? Eu não, eu gosto desse canal. Quem? Tá falando comigo? Sim, sim. Que isso. Não, e da gente. Tu gosta de gravar com a gente? Não, não, pera. Não, não, não. O Jean, o Jean. O Jean, e aí, Jean? Tu gosta de gravar com a gente? Comigo e com o Victor? Não. Deixa eu pensar. Ah, porra, é o Jean. Não. Não, é, fala aí, Jean. Eu preciso de mais tempo pra eu pensar. Tá, mas diz que não, tá aí. Eu não gosto não, mano. Que isso. Às vezes eu vou ser honesto. Às vezes eu me acordo e fico... Às vezes eu me acordo e fico pensando, pô, eu queria te pegar o celular e... Que isso, eu queria te pegar. Jean saiu do grupo, o Psycho saiu do grupo, eu não precisava, tipo, eu sair, tá ligado? Não, o sonho do Victor era gravar pro Dancing Eggs, ele já me falou. É, com certeza. Ele queria ter criado o Dancing Eggs. Ah, não, aí. Não duvido nenhum ponto. Eu queria ter criado o Dancing Eggs. Olha que parte legal, agora se é um jogo que eu gosto. Que isso, o cara admitiu que queria criar o Dancing Eggs, você tá ouvindo, gente? Oxi. Eu queria ter criado o Dancing Eggs. Qualquer parte, eu acho. Por que você queria... Por que? Ah, cara, é que sinceramente, se tu pensar, acho que eu e o Raposito, num cenário é bem melhor que o Jogando Foda-se. Beleza. Jean, generalmente. Ai! Beleza. Beleza, então, Victor. Fala mais. Tipo, Raposito é naturalmente engraçado, ele é carioca, tá ligado? No início a gente até tinha um carioca, para de caô, cara. Raposito finge ser carioca, todo mundo sabe disso. Tá sempre ruim assim no jogo mesmo? Tem mais isso, né? O Raposito joga bem. Fala mais aí do seu namorado, vai. O Raposito joga bem, ele toca... Conhece instrumentos. Eu ganhei do Raposito no COD, aí. Ah, mas tu ganhou o cheatado, né? Não, não tava. Não tava naquele dia. Naquele dia, não. Não, não, naquela eu não tava. Não tava no cheatado, né? Eu perdi pro Raposito. Cheatado. Eu tava usando o cheat. Eu perdi, velho. Eu tava usando uma cheat de ficar com muito menos vida, pra dar uma chance pra ele. Cara, eu... Eu nem falo sobre isso, então. Tava usando o cheat na boca. É. É. Tava comendo cheat. Cheatado. Será que é por isso que cheat é chamado de cheat? Sim. Comer um cachorro, mano? Um cheat? Que? Ah, não. Olha o que o cara falou. Ah, não. Comer um shih tzu. Pô, esse cachorro dele, ele é uma espécie de um asiático que ganharam vida, velho. Hum? Quem? Não entendi. Eu entendi. Eu generalmente não entendi. Shih tzu? É, tzu. Mas por quê? Shih tzu é o cachorro mais cheat que existe. Eu tô muito confuso, eu não entendi. Ah, vou te dizer qual é o pior cachorro que existe. É... Namorado do Hulk. Namorado do Hulk. Shih tzu. Esse cachorro... Que vagabundo! E não é namorado, é a namorada do Hulk, é uma cadela. Ah, tô brincando, tá, mano, o Hulk? É. O Jean é que falou pra eu mandar. Inclusive, eu não faço piada do Hulk ser furry faz muito tempo. E eu vou dizer mais. Ah, o Jean mandou num fala assim do Rex. Olha aí o que o cara mandou. Cara, não, se um dia o Hulk aparecesse namorando um cara, eu não diria ele fosse Rex. Nossa, ia ser muito bom. Eu treinaria um cavalo. Que? Nossa, sério. Desculpa, eu só falei uma opinião minha. Mano, o Hulk não pode namorar ninguém com nome que tipo é clássico de cachorro, tipo, sei lá. Mingau. Tortor. Estrela. Tortor. É, totó, dog, dogão, doguinho, totó, vira-lata, tomba, tomba, pica. Inclusive, pessoal, pra apoiar o Mano How, que vai no clipe dele, ele tá postando desenhos lá. O desenho dele tá mó pica, mano. Ele postou um desenho novo, tá muito pica. Beastars. Desenhos do Beastars. Que isso. Pô, o... Brincadeiro, brincadeiro. Pior que eu dei coisa de Beastars pra ele. Ele é mudo. Pior que eu dei pra ele. O... Eu dei pro Hulk. Qual é? Eu realmente, esses dias, eu fiquei meio de cara, assim, que... Que andei vendo mais referências ao Hulk Furry. Eu acho que eu tô começando a criar aí um pouco de raiva, tá ligado? Dos nossos inscritos aí. Mas é porque dá raiva, às vezes, porque a gente fala... É porque a gente tá falando, não é uns random. Só que a gente tá falando na internet, então a gente tem um pouco de culpa aí, né? Mas é bom ser um hipócrita. É bom ser hipócrita. Mas é porque a gente é amigo dele. É diferente. E aí a galera chega assim, ai, por que não sei o que, não sei o que, tu não pode fazer. Claro que eu posso. Olha eu fazendo aqui, ó. Vocês não podem falar nada que eu falo. Pronto, acabou. Não. Não, mas realmente, vocês não têm a mesma... É simples isso. Vocês não têm o mesmo... Não, mas em geral, mesmo, se eu não quiser, eles não podem falar. Vocês não têm um... A mesma intimidade. É, não tem a mesma intimidade. Gente, vocês não podem falar nada sobre a mãe do Jean, velho. Ela é uma mulher linda, forte, sexy, sarada. Não, mas isso é diferente também. A gente zoando aqui o Jean com isso. Aí vai um cara na live do Jean, começa a zoar isso, é banir, velho. É motivo de banir mesmo. Cara, eu não entendi isso aqui, mano. Puceta alert. Puceta alert. Bolsonaro é dead. Ele é dead. Yes! 9 horas e 49 minutos. O que? Ignora, ignora. Eu já tenho a cabeça, Jesus e vírgula. Você não quer ver o school selene? Na moral, na moral que vocês estão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo feita e tem NINHEROS NO ESPACIO Ah não, ah não Porra, como leva uma série O pedido do espaço O arco, o tério, o demérito Vira um palavra de lego Legal, essa saga pela tia é lego Legal, look em uma derrota no alé Enquanto o Havaiá fica só lua Presta, tomei na cantina Fazendo a festa Fazendo uma cima, jogando marcar Quem é com os bala? Esses caras não prestam Baga espacial, pede a minha origem Na família Skylight, comendo de prima Bem-vindo, fudida, essa é a nossa Já vai deixando o seu like Jastada de leite Se for mesmo, parceiro, tá demais E tu sem termo, não, eu digo jamais Ei, parceiro, Darth Vader Preciso de você, por quê? Pra cobrar esses carotar Que tu querendo pagar pra ver Geral, querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver E olhar esse mano Darth Vader Agora até você Ah não, aí não